Olá pessoal, aqui é o Hortelifeiro do Slank, se inscreve no canal, se é todo mundo inscrito. Olha, estou aqui perto de um pão de coates. Olha, eles não são cocininhos. Eles são cocininhos, olha isso aqui. Parece que não são macacos, mas são cocininhos. Por que esses coates aqui estão loucos? Ai, caraca. Eu vou de quatro nissabitores. Quase nissabitores. Cuidado, eles trouxeram muito raiva. Na verdade, eles são cocininhos, mas acessam. Meu Deus. Ele puxa e vai vir embora. Aí você não vai achar lá. É, acho que você vai estar lá aí. Não, isso não dá para ele puxar. Ah, não tá? Não. Quando tem mais pessoas, eles vêm. Já estão acostumados. Olha esses coates. Não, pai, deve ser um tempo também, pai. Deve ser tempo. Fica ali, ó. Não é para. Cuidado, esse... Morte, esses animais. Esse aqui é um filhote, sabe? Caralho. Não se vai. Eles são cocininhos, mãe. Não são com macacos. Não são com macacos, não é, pai? Aham. Eles são cocininhos. É, não tô empando. Mas são cocininhos eles. Olha o certo. Olha, olha. O Valtapurado é muito bom. Olha, pai, tá cheio. Aham. Vamos ver como tá lá embaixo. É, vamos ver como tá lá embaixo. Essa aqui tá cheia lá embaixo. Vai dar uma manganinha. Ah, com certeza. Eles passam tudo por aqui, né? Se tiver uma sacolinha assim carregando, ele leva embora. É, vou. Mas ele começou a tirar a bolsa da mãe. Parece que é banhoso, né? É. Só com mais... Com o nariz. Banha é a versão coatina. É. Não. O certo é banha, a versão coacinim. Por que você não amarra esse tênis, hein? Ele amarra, só que ele consegue puxar o cadarço. Pra deixar menor. Eu não gostei. Tem que explicar bem. Você não entende. Eu não gostei quando não. Eu não.